Olá, Jardim Andrés! Tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira e estamos começando mais uma semana. Isso mesmo. E vocês? Como é que vocês passaram de final de semana? Foi legal? Curtiram bastante? Brincaram? Ficaram junto com o papai, com a mamãe, com todo o pessoal da sua família? É? O legal é que mesmo passando por um momento difícil, a gente pode fazer coisas boas que a gente não costumava fazer, como ficar todo o tempo juntinho das pessoas que a gente ama, não é? Isso é bom, né? Então vamos aproveitar enquanto a gente não volta para ficar juntinho das pessoas que a gente ama, combinado? E hoje o nosso projeto vai ser os sentidos. Isso mesmo. A gente vai falar essa semana todinha sobre os sentidos. Mas para começar esse projeto, nós vamos contar e ouvir uma história bem legal. Vamos lá? Mas para começar a história, nós precisamos ouvir a música. Então vamos cantar juntinho? Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio, da palma da sua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história, antes mesmo da canção, da sua mão, da sua mão. E o nome da história se chama Os Sentidos. Vamos lá? Era uma vez, os sentidos. Olá, eu sou a visão. Sou muito importante, porque eu enxergo tudo, vejo tudo o que acontece à nossa volta. Sem contar que eu sou a mais charmosa de todos. Visão? Como assim? Eu sou o olfato. Eu sou o mais importante. Porque eu sinto o cheiro, o cheiro de tudo. Consigo sentir coisas cheirosas. Consigo sentir o odor, que é o cheirinho ruim. E consigo sentir o cheiro de tudo. Tudo que está à nossa volta. Olfato? Não, não. Eu sou a audição. Sou a mais importante de todas. Porque eu consigo ouvir. Eu escuto tudo. Tudo que acontece à nossa volta. Mesmo se for baixinho. E também sou a mais discreta. Só fico escutando. Nada de estardalhaços. Não, não. Eu sou a mais importante. Eu sou o tato. Eu consigo sentir tudo. Consigo pegar tudo. Sem mim, vocês não conseguiriam fazer nada além de ver, cheirar, escutar. Eu sou o mais importante. Eu sou o mais importante. Porque vocês estão brigando. Eu sou o paladar. E eu consigo comer, falar. Mas sei que não sou o mais importante. Porque cada um tem a sua importância. Sem a visão, eu não conseguiria enxergar. Sem a audição, eu não conseguiria escutar. Sem o tato, eu não conseguiria sentir nada. E sem o olfato, como sentiria o cheiro das coisas? Cada um tem a sua importância. Por isso, não devemos brigar. Devemos reconhecer que somos importantes. E que precisamos uns dos outros. Cada um com a sua importância. Viu que legal? Quem gostou dessa história? Essa história fala sobre os cinco sentidos. E fala também da importância de cada um. Não é verdade? Todos os sentidos têm a sua importância. Então, nós precisamos entender e reconhecer cada sentido e cada importância que ele tem. Nós temos cinco sentidos. Como a gente viu na história. Nós temos a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato. A visão, nós podemos enxergar. E nós usamos os olhos. A audição é para nós ouvirmos. E nós usamos os ouvidos. O tato é para sentir. Então, nós usamos as mãos e a pele. O olfato é para sentir o cheiro. Então, nós usamos o nariz. E o paladar para comer, para falar. Nós usamos a boca. Viu só os órgãos dos sentidos? Cada um é muito importante para a gente. E nós devemos tratá-los com carinho. Não é verdade? Gostaram de aprender um pouquinho sobre os sentidos? Essa semana a gente vai falar todinha sobre os sentidos. Então, fiquem ligadinhos aí com a tia Tamiris. Vamos falar um pouquinho de cada um em cada aula. Combinado? Então, eu espero vocês na aula de amanhã. Que vocês fiquem juntinho com a tia Tamiris. Nessas aulas. Combinado? Então, um grande beijo. Uma boa semana. Que essa semana seja alegre. Cheia de coisas boas. Que o Papai do Céu possa abençoar nosso dia. Nossa semana. Nosso mês. E o nosso ano. Combinado? Então, tchau, tchau. E até amanhã. Tchau, tchau.